Os empreendimentos do programa Talentos do Brasil Rural ganham mais um espaço entre os maiores e mais conceituados eventos do país. Após participação no Salão do Turismo, agora é a vez de mostrar alimentos, bebidas, cosméticos para hotelaria e artesanato em uma das cinco maiores feiras do mundo de hotelaria e gastronomia, a Equipotel 2011, que termina hoje em São Paulo. A repórter Ana Gabriela conversou com o diretor do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nesta feira, que é considerada uma das maiores do mundo em hotel e gastronomia e a maior da América Latina, foram expostos vários produtos, como artesanatos, alimentos e bebidas, tudo produzido pela agricultura familiar. Ao meu lado, Arnoldo de Campos, que é diretor de geração de renda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, conta quais os resultados desse evento. Ele que participou essa semana lá em São Paulo. Bom, Arnoldo, que resultados essa participação em feiras como essa traz para os agricultores familiares? É a primeira vez que eles participam? É a primeira vez. Faz parte da estratégia do governo de promover o acesso dos produtos da agricultura familiar aos mercados. Nós estamos explorando as oportunidades que o turismo brasileiro oferece para os produtos da agricultura familiar, que são produtos típicos das regiões, produtos que são da nossa biodiversidade, produzidos por comunidades tradicionais, agricultores familiares, que estão sendo oferecidos para chefes de cozinha, para gerentes de alimentos e bebidas, para aqueles que querem decorar o hotel com o artesanato brasileiro, com a cultura brasileira. Iniciativas como essa tem dado certo? Tem tido várias encomendas? Quais foram os principais resultados? Olha, nós já tivemos resultados nessa primeira vez, inclusive com os setores que compram lá no exterior. Nós temos pedidos, por exemplo, de Hong Kong e China, da nossa cachaça produzida por agricultores familiares. Essa cooperativa lançou também uma caipirinha especial e que já tem pedidos realizados. Então, as oportunidades foram várias e os produtos já estão sendo comercializados. E quantas famílias são beneficiadas por esse projeto aí, Talentos do Brasil Rural? Nós estamos apoiando 125 cooperativas e associações, que representam quase 20 mil famílias, gerando perto de 100 mil postos de trabalho. E nós estamos qualificando a oferta desses produtos para que o setor possa adquirir e colocar no dia a dia, no cardápio, no restaurante, no bar, no hotel, dos nossos equipamentos turísticos. São produtos bem diferenciados. Você pode citar rapidamente alguns para a gente? Tem até vinho orgânico? Temos vinho orgânico, cachaça orgânica. Nós temos a castanha do Brasil, conhecida também como a castanha do Pará. O Baru, Pequi, Umbu, que é da Caatinga, uma fruta que dá um suco maravilhoso, uma geleia, um doce. Nós temos produtos do Sul, os embutidos, copas, salames, enfim, produtos orgânicos. Quase todos esses produtos são orgânicos, produzidos com responsabilidade social e ambiental. Muito obrigada pela entrevista. O projeto Talentos do Brasil Rural quer qualificar ou tornar mais atraente para os turistas os produtos da agricultura familiar de olho em eventos como a Copa do Mundo de 2014. E nós temos como escolher uma nova empresa militar. Faça uma linha ótima pelada do mundo de bodybuildingocicada e pickup Claet. O que é傭 ? É, né, 19 de 5 14. E quando estamos nos funcionando, a Bennu joins.